Personagem do dia! Quem será? Quem será? Tomazela! Goleiro da portuguesa fez duas defesas importantes do jogo de ontem contra o São Bento. Ganhou 2x0 a portuguesa campeã e ele foi eleito, como já mostramos aqui, o melhor goleiro da Série B. E além também, né, aliás, da Série A2, a nomenclatura é Série A2. E além do que também tem uma luta, né, além da luta pelo título, o Tomazela tem uma outra luta particular, uma luta paralela, ao lado do filho dele, o Gustavo. Tem apenas 4 anos, tem um câncer raro que ataca as células e tem alta taxa de duplicação. Podendo aumentar rapidamente de tamanho e aqui nós, os donos da bola, estamos na torcida pelo Gustavinho. Viu, Gustavinho? Que ainda teve aí um nome cantado, né, pela torcida da Lusa após o título da Série A2. Olha aí o Gustavinho! Que Deus abençoe, que permita a recuperação total. E parabéns ao papai, eleito o melhor da Série A2. Que abraço gostoso, né, o leão da portuguesa. São os leões da fabulosa. Que bacana, hein? Que legal. Belo ou menor? Infelizmente uma doença, não sei por que a criança pode sofrer tanto dessa maneira, né, mas são essas coisas que a gente não consegue entender. Parabéns ao Tomazela!